Quis enganar meu coração Mas foi em vão A verdade vem, não dá Eu só penso em te encontrar Eu quero teu amor Se eu disser que perdi a direção Se eu disser que machuquei meu coração Quando eu disse não Tudo que eu vejo só lembra você E é impossível te esquecer Por isso vem amor De tudo que vivi você foi mais O que eu imaginei ser capaz Se eu tiver todo teu calor outra vez aqui Olhe bem para os meus olhos pra sentir Quando eu sofri Pois eu sei que preciso de você E não dá pra imaginar te perder Eu amo teu amor De tudo que vivi você foi mais O que eu imaginei ser capaz Se eu tiver todo teu calor outra vez aqui Olhe bem para os meus olhos pra sentir Quanto eu sofri Hoje eu sei que preciso de você E não dá pra imaginar te perder Eu amo teu amor Eu amo teu amor De tudo que vivi você foi mais O que eu imaginei ser capaz O que eu imaginei ser capaz